Me apaixonei nessa menina, que maravilha tem que ver ela dançar E quando chega com as amiga, top de linha ela só quer causar Vai DJ lançar pra ela, só pra ela, só pra ela Hoje tem baile na favela, ela se revela, brota só pra dançar Rebola e Kika vai no chão, deixando geral maluco Rebola e Kika vai no chão, deixando geral maluco Essa menina dançando quando chega para tudo Rebola e Kika vai no chão, deixando geral maluco Essa menina dançando quando chega para tudo Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Me apaixonei nessa menina, que maravilha tem que ver ela dançar E quando chega com as amiga, top de linha ela só quer causar Vai DJ lançar pra ela, só pra ela, só pra ela Ela só quer dançar Hoje tem baile na favela, ela se revela, brota só pra dançar Ela só quer 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 dançar Geral maluco, essa menina dançando Quando chega para tu rebando E Kika vai no chão, deixando o Geral maluco Essa menina dançando Quando chega para tu Sabe por que, DJ? Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas